Saudações Uma das coisas mais simbólicas é o caminho de ferro Olá, bom dia Tudo bem? Graças a Deus é uma pessoa da minha comunidade da Santa Amada Igreja Católica mas veja eu gosto de ver como está aqui agora para quem não entende hoje muito poucas ferrovias existem no Brasil e é raro a chance de você morar do lado na ferrovia então isso aqui é uma ferrovia muito bem conservada muito bem conservada ela está em estado perfeito certo? serviço que a companhia ferroviária fez aqui foi muito bom tem alguns dormentes já está vendo? tem alguns dormentes meio velhos mas é o normal não se troca todos os dormentes de uma vez você tem dormentes jovens jovens e dormentes antigos jovens médios jovens médios antigos então a troca de dormentes é feita a cada um número específico de anos não é? olha lá aquilo ali são dormentes muito antigos retirados é o serviço de manutenção é filosoficamente é como o amor a amizade não exige muita manutenção essa é a diferença grande da amizade com o amor amizade ela só exige decência sendo honesto a amizade só exige alguma decência certo? um certo comprometimento também claro, ajuda né? mas o amor não diferente da amizade o amor é trabalho ferroviário é trabalho duro o amor exige manutenção e desde grandes manutenções como retirar os dormentes velhos substituir por dormentes novos no sentido simbólico evidentemente até coisas como isso aqui ó a recolocação das britas como eu disse como eu moro aqui a vida inteira praticamente eu morei perto de ferrovia ferrovia a gente entende isso aqui foi uma ferrovia que acabou de sofrer manutenção tá vendo? essas pedras aqui com o tempo elas saem e os treinos ficam né os dormentes ficam limpinhos olha lá tá vendo? a quantidade de brita diminui esse é o tipo de coisa que você percebe se você sabe o que está procurando isso é pior essa é uma ferrovia em estado bastante interessante de boa manutenção como eu estava dizendo filosoficamente o amor é mais ou menos do mesmo jeito do mesmo jeito ele exige manutenção constante de preferência isso não quer dizer que seja uma coisa muito trabalhosa mas é essencial certo? é essencial um serviço de manutenção e um serviço bem feito é quando isso não acontece dá ruim os trilhos entortam eu acredito isso entorta tá vendo? essas pregas aqui tem desse tipo e tem desse tipo mais simples as duas são importantes e servem para coisas diferentes mas todos os dormentes tem que estar presos aos trilhos certo? porque a força do trem passando é enorme o peso é gigantesco perfeito? o o trem de ferro as locomotivas é tipo uma roda só que ela não fica reta ela faz assim ó ela levemente curva exatamente para impedir que o trem que a locomotiva que os vagões né tende a sair dos trilhos então existe uma forma específica também mas é pesado e é forte é mais ou menos como a vida né o a linha de ferro do amor tem que suportar o peso da vida e a velocidade dos acontecimentos porque senão descarrila descarrila sim mas outra coisa interessante aqui ó tá vendo? esse aqui é enxofo enxofo é trazido de São Paulo pra cá tá vendo? bastante enxofo São Paulo pra cá e sempre derrama alguma coisa sempre derrama alguma coisa deixa eu pegar um pouco não sempre derrama alguma coisa é aquele negócio né derramou muito muito enxofo esse prejuízo a gente perde alguma coisa também alguma coisa sempre fica e isso também tem um sentido altamente simbólico a gente sempre deixa alguma coisa da gente na outra pessoa e a outra pessoa sempre deixa alguma coisa conosco também altamente simbólico é eu nem tô falando de geopolítica hoje é sábado é o dia que eu tiro pra descansar disso então então eu tô indo visitar minha mãe e meus irmãos que amanhã vai se mudar eles vão se mudar amanhã não é longe daqui não é no bairro vizinho naquela direção eu vou ter que andar um quilômetro um quilômetro e meio acho que um quilômetro é um quilômetro a mais pra ir o que eu nunca mais vou voltar todos os dias mas é claro não me importa porque é a minha família e porque evidentemente eu faço bem em andar e aí eu vou ter mais oportunidade de andar na fotografia que é uma coisa que me agrada eu lembro quando eu estive em Curitiba a última vez que eu tive aconteceram as coisas e aí pra refletir sobre elas que a gente tem que fazer sempre que acontece porque a ideia da terapia é colocar a gente pra refletir certo? a gente tem que refletir a terapia não nos cura nós nos curamos a partir das reflexões que fazemos o terapeuta ele nos ajuda nesse processo mas o trabalho é nosso então nesse lance em Curitiba específico lá tem ferrovia eu me senti muito muito à vontade se ver eu estava na capital paranaense bem longe de casa uma situação complexa e fiquei tranquilo né meu transtorninho reagiu bem porque eu consegui encontrar um ambiente que me era familiar trilhos e refletindo sobre o acontecido da época é claro que eu sempre levei a sério o fato de que as pessoas tem o direito de tomar decisões isso é fundamental dar as pessoas o direito de decidir mas a gente também tem esse direito então as pessoas tomam as decisões delas e tudo bem e a gente também toma as nossas e também está tudo bem embora veja eu saí dos trilhos as coisas saem dos trilhos trilhos não é o único caminho o caminho se faz ao andar e por isso a gente tem que prosseguir e deixar que os outros prosseguam ok? bom dia